A Inglaterra sofreu um pênalti na pro... Eu não mudaria nada do que aconteceu naquele dia. A gente estava prestes a fazer a história. Eu senti orgulho de ser inglês. Vai, Inglaterra! Vem pra casa! A empolgação estava aumentando. Foi uma sensação incrível. A gente fica curtindo, sorrindo. É um dos melhores dias da nossa vida e a gente nem tem ingresso. O país inteiro está unido. A pandemia isolou as pessoas. As pessoas queriam ir à loucura. As pessoas estavam bebendo muito, usando muita cocaína. A gente estava pra se divertir. Eu fiquei vendo tudo aquilo sair de controle. Eu tinha pouca polícia no local. Virou um caos. Mais uma guerra! E a coisa ficou mais real. Tinha milhares de pessoas sem ingresso lá. A gente queria estar lá pra ver. Tinha gente sendo pisoteada. A gente estava sendo atacado. Minha única preocupação era proteger minha filha. Era um mar de sangue e curativo. Parecia que tinha explodido uma bomba. Vem pra casa! O que está acontecendo? Os olhos do mundo estavam em Weimbley. Mas que man... O que? O que? A CIDADE NO BRASIL